Começa agora o nosso encontro de 30 minutos com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer uma obra rara que encontramos na biblioteca do Senado Federal. Chama-se As Farpas de Ramalho Ortigão, em Lisboa, em 1887. Ela fala dos costumes da sociedade portuguesa da época. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com a advogada, mestre em Direito do Estado e doutora em Energia, Maria da Asunção Costa. Ela vem ao programa para falar sobre sua obra, Comentários à Lei do Petróleo. E no Ex Livres você vai saber quais são as obras preferidas do professor de Direito da Universidade de Brasília, Menelique de Carvalho Neto. Ele recebeu a equipe do Iluminuras e abriu as portas de sua biblioteca pessoal. Tudo isso no Iluminuras, que só está começando. A obra rara que você vai conhecer hoje chama-se As Farpas de Ramalho Ortigão e foi publicada em Lisboa, em 1887. Ela fala dos costumes da sociedade portuguesa da época e foi encontrada na biblioteca do Senado Federal. Veja só! Originalmente o mensário As Farpas foi publicado entre 1871 e 1883 como crônica mensal da política das letras e dos costumes, assinados por Ramalho Ortigão e Esta de Queiroz, que precisou se afastar do trabalho quando foi nomeado cônsul. Esta edição é uma coletânea organizada por Ramalho Ortigão, onde seleciona metodicamente em alguns volumes de prosa uma história bem-humorada de 17 anos da vida burguesa, narrando aspectos da política, da literatura, da arte, da religião, da pedagogia e dos costumes da sociedade portuguesa contemporânea. Esta obra rara fica guardada na biblioteca do Senado Federal. Os estudantes de direito também dão dicas de leitura. Conheça a obra da semana! Uma das obras mais importantes no estudo atual de um dos temas que vem sendo discutido no direito, que é o tema relativo aos limites das atividades do judiciário na realização de direitos, é a obra do professor Mauro Capelletti, chamada Juízes e Legisladores. Nessa obra, o professor Mauro Capelletti, o objetivo é demonstrar a evolução do papel dos tribunais na realização dos direitos e, especialmente, uma possível atividade criativa que é realizada por esses direitos. Essa obra, portanto, é uma obra preliminar no estudo que envolve diversas teorias da argumentação jurídica que hoje discutem exatamente quais os limites do poder judiciário, quais os limites democráticos de atuação desse poder na realização dos direitos e na efetividade da Constituição. Por essa razão, eu considero essa obra de grande importância, especialmente como um estudo preliminar para todos aqueles que têm interesse no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos nessa área específica em que discute a tensão existente entre o judiciário e a democracia. Hoje, no encontro com a autora, vou conversar com a advogada, mestre em Direito do Estado e doutora em Energia, Maria da Assunção Costa. Ela vem ao programa para falar sobre sua obra, Comentários à Lei do Petróleo. Olá, Maria da Assunção, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de começar conversando sobre a Lei do Petróleo. Que lei é essa e quando ela foi promulgada? Olha, é a Lei 9.478 de 97. Então, a lei fez 10 anos e é uma lei que vem sendo desenvolvida na sua aplicação durante esses 10 anos. O que ela prevê? Ela prevê todos os princípios das políticas energéticas, ela prevê todas as disciplinas jurídicas sobre o petróleo e o gás natural, criou a Agência Nacional do Petróleo e disciplinou as atividades da Petrobras. Na obra, você também fala sobre o surgimento de um novo direito, o do petróleo. Ele também surgiu a partir da promulgação da lei? O direito é um só. A gente separa para fins didáticos. Então, o que surgiu a partir da lei foram os estudos mais direcionados a esta área. Porque nós não tínhamos nenhuma lei que desse um marco regulador a esta matéria. Então, começaram a surgir uma série de cursos, inclusive nas universidades, em especializações e tudo, desenvolvendo estudos focados para isso, embora o direito seja um só. É que o direito do petróleo tem umas especificidades que são características dessa atividade. Por exemplo, a questão do risco. Petróleo é risco. Exploração é risco. Então, muitas outras relações com o Estado que existe na concessão de serviços públicos não existe no petróleo porque é concessão de atividade econômica baseada puramente no risco. E partindo desse ponto, o direito do petróleo se tornou uma matéria imprescindível no nosso ordenamento jurídico? Sim, as universidades, os cursos já preveem algumas matérias voltadas. Aí eu diria que a área de infraestrutura é a área regulada, que o petróleo é uma atividade regulada. Então, com cursos de pós-graduação e cursos de especialização. Então, hoje existem vários professores e vários cursos e várias obras dedicadas a essa área de atividades e serviços regulados. Agora, na obra, você fala sobre alguns casos que acabam chegando à justiça envolvendo o tema. Quais são os questionamentos mais comuns e como é que o judiciário tem se posicionado? O caso que eu relato aí é uma ação que chegou aqui no Supremo em que, no final, a decisão foi que os artigos da lei do petróleo que estavam sendo questionados eram constitucionais. Hoje, da pesquisa que eu fiz para a segunda edição do livro, o que eu mais encontrei foram ações voltadas ao pagamento de royalties e participações especiais dos municípios, buscando maior renda da sua participação nas receitas oferidas com a produção de petróleo e gás natural. Os profissionais da área ainda têm muitos desafios a enfrentar? Nós temos todos os desafios. E aí eu cito os profissionais da área pública e os profissionais da área privada. Então, todos nós estamos desenvolvendo conhecimento jurídico e aí também o poder judiciário no sentido de solucionar os conflitos que advêm da aplicação dessa lei entre os agentes econômicos, entre agentes econômicos e agência reguladora, entre agentes econômicos e consumidores. Então, nós temos uma massa de desafios novos aí para solucionar. E eu gostaria de continuar conversando sobre a ANP. Pode ser no próximo bloco? Pode, sobre a ANP e sobre todas as outras questões envolvendo petróleo e gás natural. Obrigada. O Luminuros vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.